Perceba o seu corpo, sinta o que está havendo Se você está bem ou tem algo acontecendo Sinta se está coçando ou doendo Fale se você bateu ou torceu Como foi que aconteceu, você escorregou Como cuidar, tente massagear Sinta, fale, cuide Seu corpo sabe o que quer Sinta, será que foi devagar? Fale se o fôlego acabou Fale pra mim, você deu seu melhor Pra se cuidar, tente até descansar Sinta, fale, cuide Seu corpo sabe o que quer Se ouviu o seu corpo e disse que tá tudo bem Forte e saudável, então vamos lá brincar